O Pitzinho arrebentou no último episódio e conseguiu ser eleito o melhor jogador da partida. A artilharia da Série B está com o Coutinho do Londrina e o Ítalo do Sampaio com 6 gols. Mas o Pitzinho já marcou seus dois primeiros e vamos torcer para que hoje a gente entra nessa lista dos maiores artilheiros. O time do Ceará está na última posição para entrar no G4. A gente está em 17º, aliás em 5º, a 3 pontos do Ituano e agora tem um confronto direto. Eles têm 4 de saldo, a gente está com 3. Se vencermos, a gente passa os caras. É a 11ª rodada para quem está amando a série. O PS2 está reinando nesse canal também. Ele tem sua moral. Chega de voadora no botão do like, moleque. O seu like é o combustível para fazer com que o YouTube recomende cada vez mais essa série. Já que, infelizmente, o YouTube recomenda sempre jogos da atualidade. Mas aqui é PS2 Raiz e vamos levar essa série até o fim. Pitzinho já cumprimenta ali 1,83m. 17 anos apenas, muito futuro na carreira. É o que todos esperam. Me sigam lá no Instagram também, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Ah, partiu, mano. Vamos para o jogo. Pitzinho está como titular, mas jogando pela ponta direita. Aí vem o Vozão, Pitzinho pediu bola no alto. Não, pai. Manda no chão, cara. A gente conseguiu dar a opção ali sozinho. Chegada do Ituano. Corte da defesa do Vozão. E aí o Pitzinho já está ali na frente só esperando. Bola para o moleque. Bora para cima, Pitz. Bora para cima. Tentou o drible, mas a canetinha ali até estava funcionando. Aí o Pitzinho caiu no gramado. Passa Pitzinho. Toca de tabela. A jogada flui. Ele passou. Ah, cruzamento. Vou te falar, né? Recebe Pitzinho. Já dá o tapa ali na frente. Vamos acompanhar a jogada. Pode ser na braba. Manda na frente. Não manda. Tentou a jogada individual. Ele perde. E o primeiro tempo acaba. Por enquanto, a gente não está conseguindo entrar no G4. Vamos lá, Vozão. Vamos lá, Vozão. Jogada individual. Batida direta. O goleiro defende. E ela explodiu no travessão, moleque. Sei não, hein? Quase, quase o nosso gol. Segue tentando. Bola tocada para ninguém. Pitzinho tenta voltar para ajudar ali. Mas pegou, né? Deu bom. Valeu a pressão. Vozão com ela. Pitzinho na frente. Solta. A bomba de canhota. Não é o pé bom, né? Chute não sai tão forte assim. Aí o Pitzinho cortou. Limpou. Lindo. Lances. Palma. O goleiro. Vai acabar o jogo, mas o Juizão vai deixar a cobrança de escanteio. Que sapatada do Pitzinho. Vamos ver qual é desse escanteio. Ele se posiciona na bola. Vem subir. O texto guardou. Pitzinho é do Bozão. É do moleque. Fazendo seu terceiro gol na carreira. Começou a sair, né, velho? Aí abre a porteira. É um gol atrás do outro. Pitzinho nos acréscimos. Tentou com a bola ao chão. Goleiro salvou. Aí na cobrança do escanteio. Não teve jeito. Ele de cabeça bota lá na rede. O Bozão vai chegando ao G4. Com esse gol salvador do Pitzinho. Mas o Juizão vai deixar mais um ataque. Ou não. Acabou. Fim de papo. O moleque mete a bola na rede. E o Bozão vence o jogo. Tivemos nota 7. Agora vamos encarar o Furacão. E chegamos ali. Não estamos ainda no G4. Estamos em quinto. Só empatados aí no saldo de gol com o Coritiba. Mas eles têm mais gols feitos. Então, vai. Ainda temos que remar para chegar nesse G4. É, e o treinador está insistindo com o Pitzinho mais pela ponta, né? A gente ainda não tem a chance de ser centroavante. Está o Kleber. E o Vitor Gabriel está na esquerda. Pitzinho jogando na direita. Arena do Castelão abarrotada. A torcida do Bozão motivada com o Pitzinho metendo gol. E a gente vai tentar subir no G4 agora, hein? É agora ou nunca. A bola está rolando. E já vamos para o ataque. Aí o Pitzinho já dá aquela passada. Mas o passe não chega para ele. E tem o Eric chegando já para o Dragão. Nossa, o Paredão estava ligado ali. Ele espalma. Manda ela para escanteio. E o camisa zero do Atlético Goianiense. Cobra o escanteio. Bate e rebate. Defesa faz o corte. Pode ser um encaixe de contra-ataque aqui. Pitzinho pressionando. Bola sobrou. Vamos lá, moleque. Dá opção. Fecha para o meio. Capricha no cruzamento. Manda para o Pai. Pitzinho, pelo amor de Deus. Oh, Pitzinho. Vamos melhorar essa cabeçada. Tu fez o gol decisivo no último jogo. Vem de novo. Sobrou. É nossa. Não é nossa. Está na mão do goleiro. E aí vem o time saindo. Pitzinho deu velocidade. Esperou ela no pé, mas o Pai errou, mano. O Kleber errou o passe ali e já complica a nossa situação. Mas ele recupera de novo. Tenta arriscar de longe. Poderia ter dado sequência na corrida, né? Dava para aproximar mais. Olha o Pitzinho desarmando. Perdemos também. Pitzinho. Vamos lá, moleque. Vamos lá, Pitzinho. Acelera esse lance. É agora, é agora, é agora, Pitzinho. A hora que a gente tiver um chute mais forte, mano. Eu quero ver se o goleiro vai encaixar uma batida dessa. Aí tem bola. Pitzinho. Já pintou o primeiro, moleque. Tentou acelerar o lance. Volta para o goleiro. E acaba o primeiro tempo, mas a gente está bem, cara. O time está criando. O time está chegando. Vamos ver o que dá para fazer aí na segunda etapa. Já temos o Pitzinho dando velocidade. Olhou para a grande área. Vem no capricho o garoto. Meteu bola ali. E o Kleber testa. Mas realmente estava difícil, né? O cruzamento veio muito atrás. Bora, Pitzinho. Pé de moleque. Chute de longe. Que isso, velho? O Kleber meteu a cabeçada, mas está de sacanagem, né? Ele estava em uma banheira horrível. Percebe o Pitz. Vai, garoto. Vai, garoto. Trouxe ela na linha de fundo. Não dá para cruzar dali. Agora dá. Dá para bater para o gol. Pitzinho explode na defesa. E tem toque de mão. Mas olha que sacanagem. O nosso companheiro de ataque tirou o gol do Pitzinho. A bola bateu na mão dele. Ah, vou te falar, né, cara. Tem dia que não é o seu dia. E já vem de novo, ó. Bozão dominando as ações. Aí o Pitzinho já mete bola lá na ponta esquerda. E desce. O Kleber está pedindo cruzamento para ele. Foi muito forte. Bozão ainda pressionando ali, mas não pega essa bola. Pitzinho. Toca. Vamos lá, time. Dá sequência no lance. A gente já passou ali, mas não dá para correr mais, né? Estamos impedidos. Pode ser aí um bom cruzamento. Vamos ver qual é. Meteu ela para o Kleber. Pergolaço. Finalmente. Saiu o gol do Bozão. Sapatada do Kleber. Jogada iniciada pelo Pitzinho. E aí o nosso outro companheiro do ataque, se eu não me engano, é o Vitor Gabriel, né? Ele toca para o Kleber e ele estufa as redes. Nos acréscimos, rapaziada. Tem bola na rede, tem gol do Bozão. É 1x0. Sempre está chorada essa vitória, mas ela está saindo. E a vitória foi fundamental. Finalmente conseguimos entrar em quarto lugar. Estamos a um ponto do quinto, que é o Esporte. Mas também estamos empatados com o segundo, que é o Juventude. Só perdendo aí no saldo de gols. E está disparado aí o time do Londrina com 31 pontos. E, mano, o Pitzinho dessa vez está na ponta esquerda e não na ponta direita. Pelo menos é o que está aparecendo aí no gráfico. Bola está rolando. Vamos para cima do Sampaio Correia. A Bolívia querida de São Luís do Maranhão. Aí o time já tenta bater o cabeça ali. Nem para mim, nem para ele. Bola com os caras. Boa, Pitzinho. Mostra a vontade ali para chegar tentando desarme. Só vamos, moleque. Pitzinho tenta escorar. Bola volta. É agora, garoto. Vai para cima deles, Pitzinho. Dá uma velocidade e dá o gás. Vamos encarar. Tentou a finta. Não deu. A gente vai no carrinho. Vou. Tudo normal. O juiz não viu falta do Pitzinho ali no lateral do Ceará. E o Xai quase mete 1x0. O Pitzinho já volta aí para a ponta direita, hein? E ele já vai passando. Eu pedi o lançamento. A bola é boa demais. Ele chega. Olha para a área. Muito forte, né, pai? Cruzamento ali não tem como cadenciar. Infelizmente no PS2 é 8x80. Vai na cobrança de escanteio. O Pitzinho. Uh, quase. Sobra a nossa. Bora, mano. Estou sozinho, irmão. Manda essa de fora da área. Mandou para a área. Estava livre. É o Pitzinho dominando. Já vai tentando encarar a marcação. Adiantou essa bola. É um foguete. Velocidade é nosso ponto forte. Chega na linha de fundo. Olha para a área. Quem vem, mano? Aparece. O toque. Nossa, errei feio. Voltou para o Ceará. Ai, não chega, mano. Cara, como eu errei aquele passe, velho. Segundo tempo. Tem bola. Pitzinho. Excelente passe ali na canhota. Ele corre fechando. Mas o cruzamento vem muito à frente. Pode ser mais uma boa, hein? Vamos encostar. Pitzinho. Vai, garoto. Vai para cima deles. Capricha nesse chutaço. Explode na trave. Uma bomba do Pitzinho. E o Vozão está próximo de meter um a zero. Olha o moleque pegando essa sobra. Já deu um gás. Botou na frente. Pitzinho. O chute dele agora lembrou o irmão mais velho, hein? O lendário Pitbull aí da nossa série no PS5 barra PC. O cara emendo umas bombas de vez em quando. E o Pitzinho está nesse esquema, hein? Que chutaço, cara. Pitzinho. Tem marcação apertando. Ele adianta a jogada. Botou lá na frente. Vem chegando o zagueiro. Gol, golaço, 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 golaço. Pitzinho. Botar na rede. O moleque é predestinado. Sai lá do meio campo. Defesa do Sampaio encaixada na marcação dos caras da frente. A gente saiu para buscar ela. Conseguimos adiantar. Saiu sozinho com o goleiro. E que chutaço, rapaziada. Eu falei. Ele já tinha acertado uma bomba ali anteriormente. Agora não tem para ninguém. Bota ela na rede. Mais um gol do Vozão. Mais um do Pitzinho. Quatro vitórias seguidas. E MVP. Nota 7. O melhor em campo para o Pitzinho. Seguimos de olho na tabela. Subimos para a terceira posição. Estamos atrás do Juventude. E o Londrina tropeçou. Então manteve o 31 para eles. A gente reduziu a distância para o líder em 5 pontos. Pitzinho novamente na ponta direita. Arena do Botafogo de Ribeirão Preto. Se vocês não estão ligados. Botafogo de Ribeirão Preto. Ele revelou o irmão mais velho do Pitzinho. O lendário Pitbull da nossa série no PS5 Barra PC. E também ele revelou o pai dos caras. O lendário Gabriel Garra. Que era goleiro. Tem bola rolando. E já vamos lá. Pitzinho tentou proteger essa. O gramado está encharcado. Então boa. Boa garoto. Faz o corte. Pode ser agora. Pitzinho recebe. Bola sobrou aí. Vem bola de lançamento. O Pitzinho. Ganhou. Puxou na frente. Oipa. E foi falta não. Seguiu o lance. Está valendo. Tem bola na rede. Tem Pitbullzinho. O Pitzinho. Bota lá dentro o moleque. Comemora. É gol do Bozão. Pitzinho enraivado. Ele bota a bola na rede. Ele ganhou ali. Num presente da defesa do Botafogo. E o goleirão quase fez história defendendo essa. Tem Pitzinho. Tem bola lançada. Excelente. Pode pintar. E a assistência. Ele bate para o gol. O goleiro espalma. E no rebote. É, é, mano. No rebote você está de caô. Castilho. Boa time. Abertura ali. Pitzinho na grande área. Cruzamento. Não era para ele não. Mas estamos aí. Recebeu o moleque. Preparou o canudo. Bola vai um pouco mais alto do que devia. E passa com um veneno. Segundo tempo rolando. Vem Pitzinho enraivado. Ele dá o tapa. Boa jogada. Aí o time flui. Cruzamento. Tu vai pintar o segundo no rebote. Ah, para. Ele escorregou. Fala tocada ali na frente. Bozão domina. Pitzinho. Já tem passagem do nosso lateral. O toque é bom. Pitzinho acompanha a jogada. Vamos de um, dois, cara. Manda essa. No capricho. Boa. Pitzinho. Dá para experimentar. Ele traz para a canhota. Mas ele é bom. Dá a direita. Puxou para ela. Só que não saiu bom não, hein. A gente acabou isolando esse lance, ó. Ajeitamos para a perna boa. Não adiantou muita coisa. Vem o Botafogo. Batida com desvio na nossa defesa. Aí o free. O free de graça, ó. E... Bateu no braço, hein. Bateu no braço do nosso zagueiro. Olha o drama. O Varney e o Juiz viram. E o lance segue. Cobrança de escanteio. Fechada. O Bozão tira. Volta de novo para o Botafogo. Está acabando o jogo. É pressão do time de Ribeirão Preto. O golaço, cara. Golaço do bigodinho ali, ó. Empata o jogo no finalzinho. Se a gente venceu os jogos aí no final, agora o Botafogo faz o mesmo. Brincadeira, hein, velho. Acontece. Coisa do futebol. E acaba realmente o jogo. Empate. É. A gente chegou a estar muito próximo de, de repente, subir para a segunda posição. Mas é isso, mano. Seguimos aí na busca de melhorar o nosso overall. E estamos enchendo a barrinha. Mas, como eu disse, tem que encher ela no total para aumentar um ponto em cada quesito aí dessas barrinhas. Então, mano, é diferente e é maneiro ao mesmo tempo. E a janela está aberta. Será que tem oferta aí pelo Pitzinho? Vamos ver a artilharia. Eu estou falando, mano. Começamos fora da lista. Mas, nesse momento, o Pitzinho já tem cinco gols. Está em oitavo. O artilheiro é o Love. E o Coutinho, do Londrina. Junto com o Nicolas de Blé, do Vitória. Ambos têm sete gols. A gente está na busca pela artilharia. Sim, senhor. E, em relação à classificação, o time é o quarto colocado. Perdemos uma posição aí para o Ituano. Mas, seguimos no bolo. E o Londrina também empatou o jogo deles. Segue os cinco pontos ali da liderança. Dá para sonhar com o título. Aqui são 18 equipes e não as 20 da vida real. Estão caindo o Havaí e o Sampaio Correia para a Série C. E se liga como está a primeira divisão. O Flamengo está em primeiro, o Fortaleza em segundo, o Peixe, o Vasco, o Grêmio, o Fluminense e fecham o G6. Estão caindo aí para a Série B. São 18 times lá também. Está caindo o Bahia e o Goiás. Goiás, praticamente, mano. Sei não, hein? Está com seis pontos apenas. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Se está curtindo a série, deixa o like, cara. Valoriza o PS2. Não é difícil, não é fácil achar canais fazendo séries de PS2. Então, dá essa moral, mostra a força do melhor console da história. E comente aqui, pitzinho, para eu saber que vocês assistiram até o fim. Tamo junto e até a próxima.